3, 2, 1 e... Fala com vocês, amigos, aqui é o GameNerd e se inscreve no canal de mais um vídeo galera seguinte galera, hoje a gente vai continuar com o tutorial que eu fiz uns dias atrás desse navio aqui galera, tutorial de como criar o seu próprio navio no Minecraft, seguinte seguinte, seguinte no primeiro vídeo a gente fez o plano, eu ensinei vocês como criar um plano pro navio né eu até construí ele aqui fiz umas modificações em relação ao plano que eu desenhei e hoje a gente vai começar a montar o esqueleto dele eu vou fazer só um lado e o outro eu vou usar o MC Edit galera, é o seguinte, se vocês tem MC Edit instalado no PC de vocês não constru... eu recomendo você não construir os dois lados porque pode citar muito mais pra você o próximo vídeo galera já é o próximo episódio de Aventura do Pirata eu sei que vocês queriam ver Aventura do Pirata mas eu sei o próximo episódio de Aventura do Pirata é... esse vídeo vai sair hoje ainda o próximo episódio é... vai sair... eu vou tentar postar o próximo episódio amanhã já não sei se vai sair amanhã mas tudo bem se não vai sair amanhã sai segunda eu tô... eu tô voltando a postar os vídeos rápido né antes geralmente eu tinha dado aquela pausa lá mas eu tava me começando eu perdi inscrito então eu resolvi voltar é o seguinte pra começar eu vou pegar a madeira eu vou... eu vou usar a mesma madeira que eu fiz aqui ó essa aqui vou vir aqui atrás vou botar um bloco aqui fazer o lado esquerdo mesmo depois eu faço o outro agora eu vou fazer o seguinte vou decidir o... a gente vai fazer a curva assim sabe o formato assim do barco vamos ver se o... vai ficar aqui na ponta eu vou colocar... 3... 3 tá bom vou fazer no outro lado vou colocar 3 vou fazer no formato aqui até que fique assim ó e vai... afina começa a engordar aqui no meio e afina um pouquinho só lá na frente isso vai ficar legal hein hum... deixa eu ver... acho que tá certo aqui galera deixa eu fazer ver aqui tá... tá... tá 100% alinhado que burrice beleza... vamos... agora que a gente já fez isso a gente vai começar a fazer... vai começar a complicar um pouco a gente vai... é... deixa eu só ver como ficou por cima olha lá... ficou até... é... ficou legal por cima beleza... agora que a gente já fez isso a gente vai... fazer... essa estrutura aqui descer aqui... e já ficar de acordo com essas curvas do... do plano inicial beleza... vocês acham que vocês não entenderam nada mas tudo bem... eu não entendi nem... eu também não entendi o que eu disse é basicamente isso aqui ó vocês vão... medindo e... e construindo aqui embaixo de acordo com as curvas e... tomar cuidado pra não ficar desalinhado com o de cima né... é... é isso praticamente um... um... dois... três... cinco assim aqui... aí eu faço assim... é isso galera... basicamente puta segredo foda né... um... dois... três... quatro... cinco... seis... um... dois... três... quatro... cinco... seis... é sempre bom galera... vocês ficarem verificando se não tá ficando desalinhado tá... olha lá... aqui já tá desalinhado ó... burrice mini... burrice mini... porque... se ficar assim galera... fe... sai... eu aqui dei um bugzinho de... só bugzinho de leve... hum... tá... mas... só não... só é... não é mais chato fazer do que as velas... ok... depois que você termine o navio fica um resultado legal... pode ser isso... se você... tipo... tem sei lá... se você tem o canal de Minecraft também... se for fazer uma sériezinha que envolva navio... é bom você saber... eu só não sei fazer esse navio moderno de hoje em dia... mas antigamente eu sou fera pra construir... hum... aí eu esquecendo as curvas... galera... é... eu tava... pensando aqui... não... pensando não... queria recomendar uma série pra vocês galera... se vocês gostam de coisas que envolvam mar... barco... navio... coisa de pirata também... eu sei que vocês gostam de ver um aventuro pirata... vocês vão gostar de uma série chamada Black Seals galera... é uma série da Star Star... um canal... se não me engano é um canal americano... acho que é isso... e essa série é muito foda galera... eu terminei de assistir ela... mês retrasado eu acho... e... a última coisa... a qu... a última temporada velho... foi... assim... foi uma coisa que me deixou... de queixo caído assim... mas se você gosta de coisas piratas principalmente... vocês vão amar essa série... recomendo muito... Black Seals... inclusive... esse Black Seals foi a maior inspiração de Aventura do Pirata... tem muitas cenas que... eu... copiei nada duro... tipo... tem umas cenas que realmente... foram tiradas do Black Seals... já tem outras no Aventura do Pirata... na minha série de Aventura do Pirata... já tem umas cenas que foram... inspiradas... tem cenas originais... cenas que eu... eu criei... mas... há muitas cenas ali... ou foram tiradas diretamente do Black Seals... ou... eu... me inspirei nelas... ok... beleza... feito isso... pronto... fizemos aqui... ficou legalzinho... tá... de novo... se você tem MC Edit no computador... eu recomendo você não... fazer... o outro lado... não construir... e nem usar MC Edit ainda... tá... se você tem MC Edit ainda... não... nem copie isso aqui... põe do outro lado... deixa o tutorial... só de um lado... porque... na parte 3... vocês vão entender... que ele vai fechar o casco... aí você vai lá fechar o casco... e vai... pode copiar ele... pôr do outro lado... entendeu... basicamente é isso... tá... agora a gente vai terminar o esqueleto... galera... a gente vai fazer tipo... descer aqui... assim... sabe... descer aqui assim... aí... já é com vocês galera... tem várias formas... que você pode fazer... vocês podem fazer de um jeito... que deixe mais reto... se vocês quiserem... que deixe mais reto... eu recomendo você fazer... uma sequência tipo... um... dois... três... entendeu... fica mais reto assim... ou vocês podem optar... por um formato... que deixe ele muito mais... oval assim... que eu gosto mais desse... tipo né... então tá... sempre vocês vão começar... pelo... pelo aqui do meio... entendeu... vocês vão... podem deixar espaço de dois... ou três também... mas eu prefiro deixar espaço de dois... tá... termino aqui... beleza... vamos começar... eu vou... pular um aqui... dois... não... aqui... um... dois... 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 não... um... dois... um... dois... um... dois... três... um... dois... Vamos ver como é que ficou de longe Ficou legal hein Só não gostei disso aqui ó Essa parte aqui tem ficado bem maior que as outras Não, não está legal galera Não está legal Entendeu Hum Sei lá galera O círculo está ficando legal mas chega no final e fica estranho Entendeu Já sei que eu posso fazer então Puxa ficou maior Pera aí galera Já que eu não estou conseguindo fazer então eu já sei como é que vai ficar Hum Aqui ó Vou colocar aqui Hum Um Dois Aí ó Acho que agora ficou legal hein Agora sim ficou bom Agora ficou bom Vocês podem modificar o projeto se vocês quiserem Mas eu vou deixar assim mesmo Tá Vamos ver o negócio aqui Eita Essa porra de ciclado velho Juro por Deus mano Olha Que bosta Ah Porra Que merda Tá Agora Vinha uma parte chatinho Vocês vão refazer isso Várias vezes Tá vendo Vou ficar repetindo isso aqui É chato galera Eu sei Imagina que eu vou ter que construir Vários navios que ainda vão aparecer na aventura pirata É É rapaz Dois Um Dois Três Um Dois Três Beleza Aqui Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois 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 Três Um Eu io т 1, 2, 3, 1, 2, 3... Fala um negócio, viu? Beleza, deixa eu ver como é que tá ficando... Eita, tô gostando, tá ficando bem oval, né? Ah, tá ficando legal, hein? Tô gostando... Beleza, agora a gente vai ter que fazer aqui em vez de ser chato. Aqui vai ser chato e ali também. O meio é mais facinho de fazer. 1, 2... Tá olhando, hein? 1, 2... Aqui a gente vai precisar fazer diferente, né? 1, 2, 3... Só reduzir aqui uma coisa... Aqui já ficou estranho, ó. Não tem mais, mano. Aqui a gente vai... Aqui já começa a ficar chatinho de fazer, ó. Vamos marcar aqui de uma vez. Olha, aqui, esse aqui a gente vai fazer só até aqui, ó. No vídeo tá dando a fechar o casco que eu faço até... Eu ensino a fazer o que já fazendo esse vazio aqui. 1... 1... 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... O Aventura Pirata, esse episódio vai ficar muito legal Eu sei que vocês gostam, os vídeos de Aventura Pirata pegam muito mais views que o normal Enquanto o vídeo lá pega 25 views, o Aventura Pirata pega 150 Já é muito mais do que os outros vídeos Eu vou editar esse vídeo e vou postar ele hoje ainda E logo depois eu vou terminar de editar o Aventura Pirata Eu já comecei a editar ele, mas ainda não terminei Eu já queria adiantar esse vídeo aqui, entendeu? Eu já comecei aqui E cara Eu saltei 3 aqui Olha que burrice Saltei 3 1, 2 é pra ter sido aqui Com certeza aqui Eu vou deixar assim mesmo Eu fiz uma cagadinha de leve aqui Mas não tem problema Não tem tanto problema assim não Ou dá pra acertar legalzinho 1 aqui 1 aqui 1 aqui Beleza Aqui galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou descer até aqui embaixo Quando chegar aqui Eu vou pular de novo Ok Legal hein Aí vocês vão fazendo isso Quando chegar aqui embaixo Coisa de novo Aí no vídeo do casco A gente vai fazer um negócio Tipo esse aqui Vou até mostrar Parar um pouquinho Vou mostrar pra vocês No Santo Agostinho Cadê o Santo Agostinho É um navio que vai aparecer no Não sei se é nesse episódio agora No outro sabe No set Aqui ó Vai ficar legal hein Santo Agostinho O casco dele Eu fiz um negócio Que vai Se eu conseguir fazer No Direito Nesse navio que eu estou ensinando A construir Vai ficar legal também Eu até ia ficar de lado aqui Pra ver se você repara Parece uma zumbudinha Sabe Vou fazer Eu aprendi a fazer Estou aprendendo a fazer isso Então eu vou ensinar a vocês Tô suando aqui Tô suando e coçando Ao mesmo tempo Suar e coçar Não dá 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 6 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 14 15 15 17 16 16 16 16 16 Se vocês vão construir no mesmo árvore que eu, vocês usam o mesmo árvore que eu estou usando aqui, mas se não pode complicar um pouquinho, entendeu? Nossa, um pequeno bugzinho aqui, olha Só o bugzinho de leve Um, dois, três Aqui eu vou dar uma diminuída, olha galera Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, terminamos galera Terminamos Basicamente isso, esse tutorial foi bem pequeno né Comparação aos outros que estão por vir aí Mas esse aqui é o básico que a gente vai fazer nesse vídeo Que a gente fez Eu ensinei a vocês como fazer o esqueleto E aí a gente vai fechar o casco né E no próximo vídeo a gente vai fechar o casco Infelizmente vocês vão ter que esperar mais um pouco Porque o próximo vídeo vai ser Aventura do Pirata Então o próximo tutorial a gente vai fechar o casco Então o próximo tutorial a gente vai fechar o casco Mas você vai ter que esperar um pouquinho depois que isso acontecer Fim, gente galera Falou Deixa um like aí no vídeo Se inscreve no canal, ok? Pra você receber as próximas notificações É muito importante também que você deixe o like Porque se você deixar o like Agora não basta você só se inscrever Você tem que deixar o like nos vídeos Se você não deixar o like O YouTube vai entender que você não gosta né Dos vídeos e vai parar de recomendar Então isso é importante também Deixa o like aí Ativa o sininho E fui!